E queria contar quem é a CropLife e falando de uma mega tendência que a Silvia mostrou aqui, que é a agenda do clima. Então, contar um pouco quem é a CropLife no futuro. Acho que esse é o mote aqui desse painel, falar de futuro. Então, a gente representa aqui produtos biológicos. Então, são biopesticidas, são produtos de macro controle, para ilustrar, são caixinhas de vespas que são jogadas nas plantações, Silvia, dentre outras. A gente fala de biofertilizantes, bioestimulantes. Então, tem um universo de produtos de um mercado que a gente está falando só no Brasil de termos, em 2030, um mercado de R$ 9 bilhões, falando de um crescimento de 300%. Então, é um mercado que, se a gente ainda não ouve falar muito, ouviremos, eu tenho certeza, nas próximas décadas. E aí, só para exemplificar em registros, em 2001 a gente teve 11 registros, de biológicos, 2000, a gente teve dois registros. Em 2020, a gente tem 95, em 2021, 75, e essa tendência se mantém. A gente também fala de biotecnologia na CropLife. Então, biotecnologia que tem tudo a ver com a agenda do clima. A gente está falando de redução de área, desde que a gente observa a adoção de biotecnologia no campo brasileiro, a gente está falando de 21,4 milhões de hectares que deixaram de ser utilizados. A gente está falando de redução de emissão de gases de efeito estufa, 70,4 toneladas. Isso eu estou falando de um estudo atualizado desse ano. Geração de emprego, 14 bilhões de reais em salários. Redução no uso de combustível. Você tem a questão dos ebicidas. Você tem redução direta e indireta em mais de 500 milhões de litros de combustível. E redução no uso de defensivos também. Mas é redução, não eliminação. Então, o pacote de tecnologias na agricultura é complementar. Então, é claro que a adoção de biológicos entra como uma solução inovadora, mas a gente tem uma série de moléculas novas de defensivos químicos que precisam ser aprovadas. E aí, pegando uma fala do deputado Júlio Lopes, ele mencionou um produto que estava há seis anos na fila. A gente tem uma média de contagem de oito anos de aprovação de moléculas novas na Anvisa. Então, enquanto o Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, que são os nossos competidores no agro, já estão utilizando muitas dessas moléculas, a gente está aqui enfrentando essa burocracia. Então, inovação passa pela aprovação regulatória, necessariamente, e no agro a gente tem um problema muito importante na Anvisa. E aí, pegando um trechinho da palavra do professor Gessner, também ele falou sobre economia política perversa, da priorização dos ganhos de curto prazo em detrimento dos benefícios de longo prazo. E aí, para a gente falar dessa bioeconomia no agro, aí eu queria ser um pouco mais propositivo aqui, trazer caminhos que a crop life enxerga, tentando olhar a floresta, não as árvores, mas talvez a gente caia nesse erro. Existe no Brasil uma limitação excessiva de patenteabilidade de seres vivos e materiais biológicos isolados ou extraídos da natureza. A gente está falando de invenção, não estou falando do que se encontra na natureza e não se altera, a gente está falando aqui de invenção. E essas limitações podem e já estão impactando esses setores que eu mencionei aqui de biológicos e biotecnologia. Então, são empresas, muitas vezes, brasileiras, que nasceram aqui no Vale do Silício do Agro, ali na Ipirascaba, enfim, várias cidades, que estão tentando entender esse ambiente de inovação, e, se elas não tiverem os incentivos corretos, talvez não cresçam como deveriam crescer, ou talvez morram na praia antes de brilharem. E a gente não pode realmente aceitar um novo backlog. Isso não é só responsabilidade do INPI, isso é responsabilidade de todos nós. Não quero comentar sobre a decisão do STF, mas, de fato, há um vácuo. E a gente precisa discutir um mecanismo de compensação caso a gente tenha de novo esse atraso. Espero que não tenhamos, mas, se tivermos, ter um mecanismo de compensação, acho que é importante para que você não tenha um setor só pagando por esses prejuízos. Eu acho que, enfim, a gente precisa compartilhar a responsabilidade pela busca de soluções, e, na hora que os problemas acontecem, a gente também precisa ter soluções coletivas. Então, acho que é isso. E, com os meus 20 segundos que faltam, queria realmente agradecer aqui o convite e espero que tenhamos próximas oportunidades. Obrigado.